A síndrome coronariana aguda é um conjunto de sinais e sintomas caracterizados por dor no peito, geralmente sentida em opressão, queimação ou aperto, que irradia para membros superiores, mandíbula ou dorso, associado a sintomas como sudorese, náuseas e, geralmente, desencadeado aos esforços ou estresse emocional. A principal causa da doença coronariana aguda é a obstrução, ou seja, o bloqueio ao fluxo de sangue e ao coração, ocasionando a diminuição desse fluxo de sangue para o tecido, que pode ocasionar a morte dessas células cardíacas, podendo causar disfunção cardíaca. Então, os sintomas mais comuns são a dor no peito, que está associado a suor e náusea e vômitos, geralmente desencadeados por esforço físico ou estresse emocional, e que melhoram com a sensação desses gatilhos, tanto o estresse como o esforço. O diagnóstico é feito pela história clínica, o paciente relata os sintomas que ocorreram e com o eletrocardiograma, que mostra as alterações em segmentos do traçado, que chamamos de ST e ondas T. Então, no caso da síndrome coronariana aguda, o exame inicial para o diagnóstico da síndrome é o eletrocardiograma. Além do eletro, também fazemos dosagens de enzimas cardíacas, que são determinadas substâncias que aumentam na corrente sanguínea quando existe lesão do músculo cardíaco. O tratamento, em geral, da síndrome coronariana aguda é através do implante de estente, que são tubinhos, tubinhos que são colocados na lesão para expandir o vaso e permitir a circulação normal do sangue para todo o tecido cardíaco. A prevenção é feita com controle dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, mudança de hábitos de vida, o tratamento medicamentoso adequado para controle dos níveis de pressão, de colesterol e dos níveis glicêmicos. A doença coronariana aguda pode ser confundida com outras doenças, então é importante que o médico que atende esse paciente na emergência esteja atento para a possibilidade de diagnósticos diferenciais como dissecção aguda de aorta, tromboembolismo pulmonar, doenças dispépticas, incluindo doença do refluxo gastroesofágico ou até doenças menos graves como uma simples distensão gasosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto